E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA V Online e hoje capitões, estou aqui com um time muito, muito nervoso galera. Manos, hoje é sabadão e todo sábado eu tento trazer aqui no canal uma batalha dessas galera, moto versus bazooka, bazooka galera, não seria bazooka? Eita meu parceiro, hoje vai ser bazooka galera, hum granola, gente olha só o tanto de moto que tem lá no fundo, eita meu parceiro gente, eu só digo uma coisa, vem no kill, meu Deus do céu, tentei pegar o kill galera. Mas aqui, eu não consegui não filhão, gente que batalha louca, calma lá, yes, se não for para começar galera pegando aquele killzinho, assim ó, aquele killzinho assim galera ó, só de quebra eu nem jogo papito, ah moleque calma lá, mais um kill, mais um kill, assim ó, o vivaço, o vivaço, o vivaço. Gente, de um lado então a gente tem as motos, a gente está aqui em cima obviamente com bazooka, e a galera das motos estão com C4, mais gangue, pega só o kill, eita meu parceiro, pensei que ia pegar o kill galera, mas não hoje. Ah moleque, deixa eu ver onde que ele está gente, ele está ali ó, olha ó, yes, gente se não for para começar assim ó, com dois killzinhos, o mano ali pão, nem joga. Manos, já começamos aqui frenético nessa batalha, e seguinte gangue, seguinte, eu quero ver todo mundo da gangue estralando aqui embaixo o laicão. Gente, não é todo dia que eu consigo já com dois kills aqui ó, iniciar o jogo com dois kills, então eu quero ver todo mundo aqui embaixo deixando muitos joinhas. Hoje galera é moto versus bazooka, só vai. Estou de volta galera, bazooka, essa bazooka galera, está nervosa, está nervosa. Meu Deus mano, olha só como que eles estão chamando as bazookas. Eita meu parceiro, olha que top gente, é tudo em filinha ó, as motinhos em filinha. Eita, tudo bem aí amigão, está tudo bem aí amigão. O brother caiu, mas aqui tem coragem. Aqui tem coragem pessoal, só que não. Adeus, gente, eu estou tentando postar aqui pelo menos todo sábado, todo final de semana, uma batalha de moto. Semana passada eu fiz moto versus... Meu Deus, madre mia, só corre limpão, só corre. Moto versus... Sniper? Meu Deus, é muito tenso galera, é muito tenso. O meu objetivo vai ser pelo menos um kill com a moto. A gente tem C4, então o nosso objetivo é lançar C4 ali na base e... Explodir tudo filhão. Aqui tem coragem. Mas nem sempre funciona né galera. Aqui ó. Ih filhão, a minha C4 não está batendo na base gente. Esse que é o problemão. Mas chama fio galera, torçam por mim. Trouxem os dedos, porque agora eu vou tentar pegar o super ataque. Chama filhão. Ah, não dá mano. Não dá meu parceiro, não dá filhão. É muito difícil. E gente, tem 28 minutos cada round pelo visto. E está 2x2. Alguém da minha equipe conseguiu destruir gente. Isso aí é muito, muito, muito fiche. Ah, mentira gente. O Rafa conseguiu me explodir. De moto é bom, porque a gente consegue ó. Dar aquela esquivada pra pito. Mas perdemos o jogo galera. Cheguei em uma conclusão. Quem está com a bazoca, vantagem demais. Bazoca galera, as ideias. Então gente, vamos nessa para o nosso segundo round com as bazocas. Porque com as motos, não consegue. Mas só vai galera, só vai. Estou de volta galera. Yes! Agora sim, não estou com a... Agora eu estou com a bazoca. Antes eu não estava com a bazoca. Eu quero ver todo mundo aqui embaixo comentando bazoca show. Comenta aqui embaixo gang, bazoca show. Beleza, peguei uma bazoca. Duas bazocas. Três bazocas. Uh, meu parceiro. Sujou, sujou, sujou. Olha só as motos vindo moleque. Olha as motos vindo moleque. Só moto nervosa galera. Muito fish. Muito fish. Eu quero ver se eu consigo mais kill gente com a bazoca. Porque, né? Estou ligado aqui. Coragem pessoal, mais um kill. Só kill pesadão galera. Vamos que vamos. Já estou aviçando aqui as outras motos. Tem duas motos ali. Eu não vi se alguma pessoa das motos conseguiram acertar C4. Ah, moleque. Foi por pouco galera. Foi por pouco. Mas, yes! A minha equipe galera conseguiu atacar muito. Muito mais rápido do que a equipe inimiga antes. E deu para pegar um killzinho. Será que eu vou conseguir hoje, gente, mitar muito em um round? Conseguir tipo 5 kills, 3 kills igual o Tom conseguiu nessa rodada? Vamos nessa. Agora o pessoal partiu pegar, ó. A moto. Eu estou trazendo bastante skill testes aqui no canal. E eu gosto muito. Uma das corridas que eu mais gosto aqui no canal do estilo de corrida é com moto. Então, nada melhor do que fazer uma última equipe com moto. A gente consegue ter aquele gostinho de skill test. Mas também aquele gostinho tipo de batalha, né? Última equipe sobrevivente. O negócio é doido galera. Só vai, só vai. E pessoal, se eu conseguir um kill aqui... Ah, ia profissa, hein? Ah, ia profissa o fio. Ó, tem a moto vermelha, branca, roxa, rosa e amarela. Eu acho que se eu tivesse ido com a rosinha, gente... Ah, ia ter dado bom. Ah, moleque! Só dei o pé, galera. Só dei o pé, filha. Só dei o pé, moleque. Chama! Olha a habilidade. Olha a habilidade. Gente, eu vou ir desse lado aqui. Só que tem... Mano, tem grandes chances de o pessoal da bazooka me acertar. Bazooka, bazooka. Nossa, meu parceiro, quase. Galera, eu fui pelo fio de cabelo. Eita, nós. Yes, o matador conseguiu um kill, gente. Boa, moleque! E como a plataforma é pequena lá em cima... Se eu lançar uma bazooka bem... Uma C4 bem no meio... Nossa, galera. Ó, a minha C4, ela acaba indo muito longe, gente. E como a plataforma é pequena, como eu tava falando... E eu lançar uma bazooka aqui lá... Uma C4 que lá explode tudo. E eu consigo eliminar todo mundo, gang. Ah, moleque! Vou por um fio de cabelo. Chama! Olha a Hakusho! Essa Hakusho aqui é nervosa, galera. É nervosa. Calma lá que agora eu vou pegar o kill, gente. Ah, mas não hoje. Eu tentei, galera, mas... Não consegue. Eu era a última pessoa viva aqui da minha equipe. A gente acabou perdendo essa rodada. Só que a gente tá com... A gente tá com mais vantagem. E, gente, o Gabriel conseguiu dois kills. Foi o double kill. Ele deve ter lançado a C4 bem na plataforma. E ter explodido um monte de gente. Como será que eu vou conseguir lançar essa C4 naquela base? Eu tenho que achar alguma forma. Então, só vai, galera. Partiu! Estou nervoso. Estou nervoso. Manos, até agora eu consegui três kills. Foram dois kills na primeira rodada com a bazuca. Um kill na segunda rodada com a bazuca. Só chama, fio. Pegar umas bazucas aqui, Joe. Aquela bazuca perigosa. Ah, moleque! Ah, moleque! Nossa, isso sim que aqui é o calculado, filhão. Chama! Só vem, galera. Muito fixe. Muito fixe. Igual a galera de Portugal. Fala um salve pra galera de Portugal. Tamo junto. Olha só. Olha só a galera chegando. Olha a galera chegando, ó. Ih! A galera não consegue. A galera não consegue. Só que consegue. Consegue sim, gente. Consegui o meu quarto kill nessa rodada. Só que, infelizmente... O brother... Meu Deus! O brother que eu sozinho! Nossa, gangue! Eu acho que não vai dar muito... Muito bom não, hein? Não vai dar muito bom. A gente tava com o jogo ganho, galera. A gente tava com o jogo ganho. E agora a gente perdeu. Eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito... Meu Deus. Beleza! Quem vencesse... Essa rodada ganhava o jogo, né? Levava aquele troféu de campeão. Só que... Toda a rodada... A equipe da Bazuca vencia. E nessa última rodada... A equipe das motos venceu. Beleza, GTA! Beleza! A minha equipe, galera, não tá muito aquecida. Mas, gangue... Vamos nessa! Vai ter o repeteco... Porque eu não fiquei contente com esse placar. Eu acho que a culpa foi da Bazoca, galera. A culpa foi da Bazoca. Eita, filhão! Gente, vamos ver como que ficou aqui a pontuação final. Vamos ver se eu consegui bastante kill. Se deu pra eu competir com... Com as outras pessoas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Eu fiquei em sétimo com quatro kills, galera. Nice! Então, pessoal, só vamos lá pro repeteco. E seguinte, seguinte... Eu vi que tem muita gente nova que não faz parte da minha gangue. E também que tá perdendo aqui os vídeos do canal. Então, é o seguinte, galera. Se vocês querem fazer parte da minha gangue, desça o vídeo e... Clica nesse botãozinho vermelho. Se inscreveu no canal. Vai levar dois segundos. E aí, todo dia, quando sair vídeo novo aqui no canal, você já vai tá ligado. Certo? Então, ó. Conto com vocês, gangue. E já vamos explodir esse vídeo de like. Então, ó. Enquanto começa o repeteco, deixa o likeão. E vamos nessa, galera. Torçam por mim. Porque agora vai ser a bazooka louca. Só vai. Estou de volta, capitão. Vamos nessa. Moto C4 versus bazooka. É, galera. Bazooka, bazooka. Hum, granola. Mano, vamos nessa. A plataforma aqui é muito pequena. Olha como que é a plataforma aqui é pequena, gente. Tem dois containers, ó. É, a batalha que eu tinha feito semana passada. É... Pô, a plataforma era, tipo, gigante. Tá ligado, gangue? Muito feche. Eu vi que tem uma... Nossa, velho. A galera tá rampando demais aqui em cima de mim, velho. Que viagem é essa, Joe? Aqui, ó. Brother não consegue, né, Moisés? Tem mais gente de moto ali? Ih, rapaz. Boa. Gangue, vamos nessa. A minha equipe precisa mandar bem. A gente já tá começando aqui na... Digamos que na vantagem. Nu. Eu tenho que pegar aqui. O galera tem que pegar aqui o pesado. Que pesadão. Nervoso, nervoso. Deve ter mais alguma outra pessoa aqui, só que ela tá oculta, ó. Então, só vai. Nu. O Igor conseguiu destruir? Yes! Não consegui contribuir pra minha equipe. Agora aqui no início do repeteco. Mas já começamos aqui, ó. Vencendo, papito. E, gente. Vamos lá tentar dar o máximo com essa moto C4, né? Essa aqui é a moto C4. A gente tá com a motinho aí. Lança bombinha. Hum, granola. Só vamos, gangue. Voltei, galera. Vamos nessa. Eu acho que eu sei qual que é o problema. Vamos trocar moto, galera. Vamos trocar moto. Não tem outra opção de moto. É só a Rakushou. Só que... É... Eu tenho a opção de pegar essa aqui, ó. A branquinha... Vai... Não... Oxi! Oxi! Vai vir uma bazuca que eu tô ligando. Agora é o meu irmão. A bazuca chega aqui, fio. Oxi! Eita, Lec! Se eu tivesse ficado ali, a bazuca teria me pegado, galera. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem, rapaziada. Ah, filhão. Eu lanço... Mano, a minha C4 sempre tá indo... Eu sempre tô lançando ela mais pra frente. Ela acaba indo no céu, véi. A minha C4. Que viaja é essa, Joe? Habilidade. Olha só o gingadão aqui, galera. Eu já sei o que eu vou fazer, rapaziada. Nossa, não dá não, fio. Eu tentei fazer o seguinte. Acertar de baixo pra cima. Só que... Não funciona, gente. Não dá muito certo. Eu tô nervoso. Tô nervoso. Não dá, véi. Tá doido. Eu acho que eu vou começar a lançar a bazuca antes. Ah, a C4 antes, gente. Só assim pra dar certo. Só tem C4. Não tem alguma outra opção. O Pedro Duque conseguiu bombardear um. Nossa, não dá. Ó, ó, ó. Ah, moleque! Yes! Conseguimos vencer o repeteco. Beleza. Isso que eu quis... Isso que eu queria ver, galera. Jogo ganho. Jogo ganho. Conseguimos vencer o repeteco. Galera, ganhar as duas rodadas em sequência. A primeira equipe que conseguisse dois pontos venceria o repeteco. E ó, muito fixe. E tatuou bastante gente com a roupa militar, né? Com a calça de melico. Muita gente da minha equipe conseguiu mitar demais no repeteco. E, gente, é difícil acertar a C4 com a moto. Mas eu vou tentar. Essa daqui foi um pouquinho mais difícil pra moto. Só que quem sabe semana que vem eu consiga me sair um pouquinho melhor com a moto em alguma outra batalha. Beleza? E gangue. Deu pra ficar ainda, ó, na sexta colocação. E agora no repeteco ninguém conseguiu muito kill assim, não. Mas, gente, é isso daí. Valeu a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Fica ligado que às duas e meia vai sair Minecraft GTA aqui no canal. Então, ó, não percam, beleza, galera? Não percam que vai tá, ó... Pica, neguinho. E se você é novo no canal e quer fazer parte da minha gangue, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo do canal. Se inscreva pra você não perder nenhum vídeo. Certo? Um abração do mano... Lipão. Até a próxima e... Fui!